O Homem de Branco Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O fogo pentecostal acabou de pegar O Homem de Branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder de Deus agir De azeite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo De azeite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O fogo pentecostal acabou de pegar O Homem de Branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder de Deus agir De azeite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo De azeite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Música 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 Pela mareda de fogo Neste lugar É o fogo do Espírito Ele vai te renovar O fogo está aqui Em cima do altar É o fogo do Espírito É o poder de Deus Sinta o fogo de queimar Receba, receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Não falava em línguas Não falava em línguas Hoje vai falar O barro está vazio Deixa ele transportar Não falava em línguas Não falava em línguas Hoje vai falar O barro está vazio Deixa ele transportar É o homem de branco Que está neste lugar Receba a sua unção E comece a glorificar É o homem de branco Que está neste lugar Receba a sua unção E comece a glorificar Receba, receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba e veja ele é o poder de Jeová Não falava em línguas Não falava em línguas Hoje vai falar O barro está vazio Deixa ele transportar Não falava em línguas Não falava em línguas Hoje vai falar O barro está vazio Deixa ele transportar É o homem de branco Que está neste lugar Receba a sua unção E comece a glorificar É o homem de branco Que está neste lugar Receba a sua unção E comece a glorificar Receba, receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Jeová Música Aqui tem fogo, é fogo sangue Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do mar Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva, em cima do altar Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento sinto Deus operar Ele é o leão da olaria Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo sangue Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva, em cima do altar Sou canela de fogo, sou canela de fogo Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento sinto Deus operar Ele é o leão da olaria Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo sangue Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do espírito, deixa o fogo pegar Faz o trincanto, faz o gachanto Tem que descer na olaria de Deus Pra ser vaso, tem que ser barco Tem que descer na olaria de Deus Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar Dessa casa do roleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco Volta o barco pra queimar O roleiro está aqui e já começou a trabalhar Tenho vaso cheio, neste lugar Vem da olaria de Jeová Vem da olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Pra queimar, o voleiro está aqui, já começou mais a trabalhar Tenho barco cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová Tenho barco cheio, Deus vai te usar, vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar, desce a casa do voleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco, volta o barco pra queimar O voleiro está aqui, já começou mais a trabalhar Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, 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 receba esse poder de novo Receba, receba, receba esse poder de novo Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de novo Orente para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, 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 receba o vamos glorificar Receba, receba, o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte Orente para orar Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte Orente para orar Moisés subiu ao monte Orente para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, 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 receba este fogo Receba, 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 Jeová está te fazendo um passo novo Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Orente para orar Orente para orar Orente para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová está te fazendo um passo novo Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Na fornalha aquecida e nada aconteceu Satraque, Mesaque, Abedineiro Sempre o verdadeiro Deus, os leões jejuaram E nada aconteceu Também eu buscava o verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas ánguas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas ánguas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová E o Deus poderoso, o grande Deus Ele é o Deus poderoso, o grande Deus